Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural Bom dia, bom dia! Tá começando o Paracatu Rural, bom dia pra você que está ligadinho aqui na Boa Vista FM desde mais cedo acompanhando o José Fernandes e também o Sandro Mundim. Bom dia, Sandro! Bom dia, querido ouvinte! Muito obrigado desde já pela sua atenção. Nós vamos começar falando no programa de hoje a respeito da cigarrinha da cana A cana de açúcar é uma das culturas mais importantes do Brasil quando se trata então de produção de açúcar, é claro e também de biocombustível, no caso do etanol Com praticamente 8,5 milhões de hectares plantados no Brasil a cana é responsável pelo maior desenvolvimento do agronegócio envolvendo o etanol e energia em geral Porém, com toda a cultura agrícola como ela, todas elas são atacadas por pragas que causam prejuízos desde a parte aérea até as raízes da planta A cigarrinha da raiz chamada de Marra Narva Fimbriolata ela é considerada uma das pragas mais importantes da cana de açúcar aqui no Brasil Os ataques da cigarrinha da raiz estão cada vez mais frequentes e intensos, causando prejuízos que podem atingir 60% em produtividade agrícola e também na qualidade industrial da matéria-prima através da contaminação com bactérias, dentre outros Com a colheita mecanizada que ocorre nos dias atuais fica depositada então uma palha sob o solo da lavoura e é esse tipo de ambiente que favorece o aumento da praga pois a palha cria então um ambiente mais úmido ali sob o solo A cigarrinha da raiz da cana tem se tornado um sério problema em algumas regiões onde a maioria da cana já é colhida mecanicamente e crua pois não havendo a queima da palha facilita então o crescimento e também a disseminação da cigarrinha da raiz da cana A engenheira agrônoma Ana Paula Silva explica pra você, amigo produtor, como identificar a cigarrinha em sua lavoura A identificação dela é muito fácil No que você estiver fazendo um levantamento de praga já no seu canavial você vai encontrar alguns pontos com uma densa espuma branca Esse ponto aqui é muito fácil de você identificar Geralmente você utiliza como auxílio um palito de madeira e tira um pouco essa palhada pro lado e vai visualizar esses pontos Essa densa espuma protege as ninfas contra a dessecação Então você chegou no canavial, visualizou esses pontos de espuma a cigarrinha está presente E a cigarrinha ela possui algumas fases, não é mesmo Ana Paula? Sim, nós temos a fase de ninfa e a fase adulta também prejudica A ninfa o que ela faz? Ela suga água e nutrientes das raízes Já o adulto ele suga, ele causa danos na folha Então esses dois danos prejudicam o processo de fotossíntese A planta diminui o seu processo de fotossíntese Diminuindo esse processo, diminui a produção de açúcar Então como prejuízo nós temos um canavial com comos mais finos O que aconteceu? Não teve acúmulo de açúcar E pra que serve esse açúcar? O açúcar é um dos principais produtos finais da produção na indústria Então você vai diminuir a formação de açúcar aqui E consequentemente vai diminuir a produção final na indústria Isso lá na frente causará então prejuízos, não é mesmo? Sim, com certeza Justamente porque você vai ter pontos que tem um pouco mais de açúcar Pontos que não tem quase nenhuma reserva de açúcar Então isso na indústria vai diminuir a sua produtividade final Quais são os meses de maior incidência da praga? A partir de setembro aumenta essa população no canavial Porque aumentou a temperatura e começou o início das chuvas Então criou-se um ambiente propício ao aumento da cigarrinha Que favorece o desenvolvimento dela Então o ideal é que a partir das primeiras chuvas No início da primavera Você entre no seu canavial, faça o levantamento de pragas Observe o índice de infestação Constatou a presença de cigarrinha? A cigarrinha já entra com o controle, por quê? Você vai controlar no início, impedir que a cigarrinha complete uma geração Alguns plantios, como o plantio de final de safra Se você não fizer o controle da cigarrinha Você pode ter perdas de produtividade de 40% a 50% Então é uma perda, praticamente a gente está falando metade da sua produção Pois é, a estratégia de controle da cigarrinha da raiz inicia-se com o monitoramento da praga Que deverá ser realizado no início do período chuvoso E durante todo o período de infestação Para que se possa então acompanhar a evolução ou controle da praga O nível de dano econômico é de 20 ninfas por metro linear de suco e 1 adulto por cana O nível de controle é de 2 a 4 ninfas por metro e de 0,50 a 0,75 adulto por cana O monitoramento é imprescindível para decidir sobre a estratégia de controle da praga Sendo que a detecção da primeira geração permite um controle mais eficiente Principalmente através do fungo metarrhysium anisopliae Porém, no caso da aplicação do fungo O nível de controle a ser considerado é de 1 ninfa por metro linear Ou, logo ao se observar as primeiras ninfas, atacando a cana nos meses de setembro ou outubro Devido à lentidão do controle biológico A variedade e a época de corte são os parâmetros importantes A serem analisados no manejo integrado da cigarrinha da raiz da cana O ataque do inseto pode afetar a qualidade industrial da cana E esse efeito tende a ser diferente de acordo com a variedade Podendo esta ser mais preferida ou resistente E também o que interfere no plantio, na época da colheita e no sistema de controle a ser adotado O controle biológico com micro-organismos é um dos principais componentes do manejo integrado de cigarrinhas O controle biológico não é poluente, não provoca desequilíbrios biológicos É duradouro e aproveita o potencial biótico do agroecossistema Não é tóxico para o homem e também para os animais E pode ser aplicado com as máquinas convencionais com pequenas adaptações Fique agora com o recado do supermercado Paracatu e do posto cruzeiro que a gente volta já já Paracatu Rural Hoje é dia de comprar barato Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados Todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia Aberto hoje até as 21 horas Posto cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes Aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete Posto cruzeiro Qualidade de quem é líder Confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto cruzeiro A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente Um parceiro do nosso sucesso Paracatu Rural E a Caixa Econômica Federal anunciou no início do mês E as medidas para facilitar o acesso ao crédito rural Ótima notícia Entre as medidas, então, está a aprovação automática de até R$ 500 mil Nas próprias agências do banco Para projetos simplificados de custeio agrícola Por meio do produto Custeio Fácil Caixa E também a análise remota da área produtiva mediante imagem de satélite A partir de outubro, o banco também oferecerá aprovação automática na agência Para custeio agrícola até R$ 1 milhão Para clientes com histórico de relacionamento com a Caixa Para custeio pecuário, a aprovação automática será de até R$ 500 mil Também para clientes com relacionamento O gerente regional da Caixa, José Gustavo de Freitas Explica melhor sobre as características do crédito É um processo mais simplificado Ele faz diretamente na agência A agilidade e o tempo de resposta também age Porque é um processo todo automatizado Então ele tem um ganho especialmente na questão do tempo Hoje a Caixa atende tanto o setor pelo pequeno, médio e grande produtor Seja pessoa física ou pessoa jurídica Em todas as modalidades Então hoje se o agricultor precisar, por exemplo, de custeio Nós operamos Precisa de investimento, nós operamos Precisa de comercialização, nós também operamos O grande diferencial acho que para este ano é a questão dos limites Então hoje, a partir deste ano, a gente passa a trabalhar com 1,8 milhões Para a questão do custeio E 430 mil para as linhas de investimento Pois é, a Caixa informou também que realiza A digitalização de todos os documentos do processo de crédito Desde a análise do pedido até a sua aprovação E posterior fiscalização Além de eliminar o uso de papéis, a ação permite o acesso de forma digital ao dossiê de crédito em qualquer agência do país Foi o que afirmou o banco em sua nota Segundo a Caixa, as ações estão alinhadas ao Plano AgroMais Lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA Que tem o foco na redução da burocracia e na eficiência dos processos de agronegócio do país Em quatro anos de atuação com crédito rural A Caixa contabiliza a liberação de mais de R$ 17,6 bilhões Para produtores individuais, cooperativas e agroindústrias Por meio de linhas de custeio, investimento e comercialização Com recursos obrigatórios de depósito à vista E linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES A rapidez no processo é um dos diferenciais da Caixa O que a gente acha mais importante e que é o que a gente recebe de retorno dos nossos clientes e dos produtores É em relação à agilidade e o tempo de resposta da entrega da documentação à contratação efetiva Então hoje, dependendo da operação e da entrega e da qualidade da documentação Em uma semana, dez dias, a gente já tem condição de estar a operação finalizada Eu acho que o principal é a questão do orçamento, a disponibilidade do orçamento Então desde que a gente entrou nesse mercado e isso vai acontecer esse ano A gente tem recurso suficiente para atender todo o país Com 100% dos recursos controlados, suficientemente O que acontece em algumas situações é que o cliente já pode ter estourado o limite dele De 1.8, por exemplo, e precisa de mais recursos Ainda assim a gente tem condição de trabalhar com os recursos livres Que tem uma taxa um pouco mais elevada que os recursos controlados Mas a gente também consegue atender as demandas desses clientes A Caixa está chegando, chegou firme e forte, acreditando muito no setor Por isso essa elevação de orçamento No ano passado a gente cumpriu o valor de 7.8 E a projeção é esses 10 bi para este ano safra agora Neste ano safra 2016-17, a Caixa projeta elevar em 28% o saldo de sua carteira agrícola Saltando então de 7,8 bilhões de reais, disponibilizado no ano passado Para 10 bilhões de reais neste ano Fique agora com o recado da Inovar que eu volto já já Paracatu Rural Royal Park Paracatu Residence Venha conhecer de perto este novo conceito que a Inovar traz para Paracatu Qualidade de vida e segurança Royal Park Paracatu Residence Um jeito exclusivo de viver Construído em área nobre Com terrenos padronizados Royal Park Paracatu Residence Vendas MAP Construtora 3671-7308 3671-7308 Paracatu Rural Estou de volta agora trazendo para você as cotações O dólar teve uma leve queda No final da tarde de ontem fechando a R$ 3,30 Feijão Carioca Aqui no Noroeste Mineiro a média fica em R$ 330 a saca Em Cristalina R$ 350 de acordo com o IBRAF Café em Paracatu Bicadura tipo 6,510 Conilon 7,8,430 Fino ou extra fino R$ 5,25 Soja em grãos em Uberlândia R$ 79 Unaí R$ 77 Banana Nanica Caixa com 22 quilos Em Riachinho e também Urucuia R$ 44 Cana de açúcar tonelada em Belo Horizonte R$ 71,34 O algodão em pluma 15 quilos Em Unaí R$ 81,66 Em Cristalina R$ 57,90 Pois é, já está na minha hora aqui Mas amanhã é sábado Mas estarei aqui trazendo mais informações para você Sempre coladinho com o Brasil sertanejo O Paracatu Rural sempre está com as portas abertas para você, querido ouvinte Que queira participar dando sugestões Participando, entrando em contato para ser parceiro Pela nossa fanpage é facebook.com.br Paracatu Rural Pelo zap rural é o 991-810123 Nós tivemos a direção geral de Humberto Neiva Nas operações foi Sandro Mundim Redação e edição Lohane Marques Apresentação comigo, Francis de Oliveira Muito obrigado, que Deus te abençoe Tenha um excelente dia Meio dia e dez Estarei aqui na Rádio Boa Vista FM Com o FM Repórter Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural